Bem pensado, eu acho. Chega, Coringa. Bom, essa experiência de dobar um jogo está sendo muito legal para mim. Primeiro que eu nunca tinha feito nada parecido, que é o Batman no Lego, né? É um jogo que é o Lego e tem vários personagens super-heróis. E o meu, eu estou botando a voz, é o Batman. O campo de força está sendo gerado naquela torre, Robin. Deve haver alguma coisa que possamos usar para passar. A gente pensou em botar uma voz mais suturnada, porque é o Batman, mas também não tentar distanciar tanto de mim mesmo. Natural, mas suturno. Quando o maior eles forem, maior será a queda. E está sendo incrível, assim, a gente vai entendendo aos poucos como é que funciona. A musicalidade da voz que vem em inglês, ele me ajuda mais do que eu tentar ir pela onda, enfim. As longas o Brainiac não enviar mais de seus minions para nos atacar, nós devemos ser capazes de... Ok? Se o Brainiac não enviar mais capangas dele para nos atacar, conseguiremos. Eu tenho o hábito de jogar videogame. Na verdade, ao longo da minha vida toda, eu fui passando por vários videogames, assim. Videogame é uma coisa da minha vida. Óbvio que às vezes rolam umas fases, assim, de... Está jogando mais, está jogando menos. Mas sempre que dá, eu jogo. Gosto muito de videogame. Cara, o que eu achei mais bacana desse trabalho... Primeiro é ver que sua voz vai ficar no videogame. Eu acho que isso... Para uma pessoa que gosta de videogame também, isso é muito legal. Óbvio que eu vou ter o jogo. E na experiência de fazê-lo, é brincar com a voz, descobrir... Descobrir diferentes possibilidades com a sua voz. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço, o que me defino. Queria agradecer de novo à Warner por esse convite maravilhoso, num jogo tão legal e um personagem tão bacana. E tomara que isso seja o início de uma boa parceria.